Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, estamos indo para Angra dos Reis. Sim, Angra dos Reis, gente. O Michel está aqui dirigindo. Dá um oi aí, Michel. Olá, hein? Rapaz. Ó, Michel está aí dirigindo. Olha a casa do nosso avô. O meu avô lá está a dar avô, né? 103 anos. Eu visitaram dele e depois dava passando na praia. Gente, isso aí que vocês já viram. Está 103 anos. E está em pé ele, né, Michel? Está. A gente vai filmar ele lá para vocês. Vamos filmar ele para vocês lá. O Kaique está aqui, né, gente? Como sempre, dormindo. Gente, eu acho que toda vez que eu inicio o vídeo, o Kaique está dormindo. O Kaique está aqui, ó, dormindo. E a gente está indo agora lá em Angra, gente. Olha, vou mostrar a pista para vocês. Aí, galera. Chegamos aqui já no caminho para a casa do avô. E olha já o riachuzinho aí, ó. Se liga no riacho, coisa bonita. Talvez eu pegue um lambari aí hoje. Vamos ver, né? Eu tomo um banho também. Água cristalina, minha filha. Chegar mais perto depois para vocês, valeu? Ó, estamos aqui com o meu vô Eugênio. 103, 104 anos, né, avô? 104. 103, vai fazer 104. Minha avó está quanto, vó? Estou com 72. Olha que foco, gente, Joaquim. Seu Joaquim ali, ó. Olha, gente. Olha, gente no canal. Vai dar um mergulho, Daniela? Ai, não sei. Água gelada. É, mas está calor, minha filha. Vamos ver aqui o povo também pescando lambari. Ó, povo, achou uma lagostinha aqui no meio da pedra morta. Como é que pode? Olha o tamanho. Olha o tamanho da bicha. Não, não. Aí. Eu vou jogar ali para os peixes comer. Tati está ali, gente, ó. Tentando pegar lambari. A Tati também está ali, ó. Se arriscando. Para pegar o lambari. O cara que pega o lambari, gente, ó. Ele pega muito. Ele é pescador. Ele pega muito. Esse cara aqui pega peixe. Vai lá no meio. A Tati é que nem eu, cara. Ele pega. Ele acabou de pegar uma cobra. Eu te falei, né? Que ele é pescador. Ó, minhoca. Minhoca. Que que é isso aí? Olha o tamanho, gente. Isso aí é o que, gente? Sei lá. Que que é isso? É cobra. Minhoca. Que minhoca. Que minhoca. Eu vou de peito, Daniela. Eu, hein? Vai lá perto. É, eu estou falando sério. Isso é minhoca. É bom para pescaria. O que é isso, gente? Não sei. Caramba, enorme. Caraca, o tamanho da minhoca, cara. Filma ali de perto. Qual o nome dessa minhoca aí? Olha a cara dela. Você vê que é minhoca lá, ó. Vai lá. Ai, que nervoso, mano. Caraca, pegou o minhocão, hein? De minhoca tu entende, hein? Qual foi, velho? Aí você quer me derrubar, pô. Ó, tio Rui acabou de pegar um peixe. Cadê? Não. Piabão, mostra aí o piabão. Ó, ó. Ó o tamanho do piabão. Isso aí é ouro, mano. Cabe na palma da mão. Isso aí é ouro. Gente, estamos indo agora para a Praia do Pontal. O Kaique agora está acordadíssimo, né, Kaique? Estamos indo agora para a Praia do Pontal. O Michel está aqui, ó. Estou lá dirigindo. Saímos da casa do voo agora. O voo quase chorou. Toda vez a mesma coisa. Então é que a gente vai embora. É, tadinho. Ele é tão bonzinho, gente. Vocês viram, gente? Ele tem 103 anos. Interíssimo, né, gente? Ó, e lúcido, tá? Muito lúcido. Tiramos foto com o Kaique. O Kaique tinha que ter foto dele pequenininho. Você já coloca aí para você ver. Sim, é. Vou procurar essa foto e vou colocar aqui para vocês verem a foto. Olha, gente. Estão passando por um caminho aqui bonito. Ó, vou mostrar para vocês também. Olha só o caminho. Gente, vocês sabem muito bem que eu amo verde, né? Então, sabe que eu gosto disso? Por favor, gente. Olha que lindo. Ó. Olha esse caminho, gente. Que coisa mais linda. A gente poderia até sair aqui, parar aqui e tirar uma foto, né, Michel? Olha. Olha essa natureza, gente. Pega essa natureza. Que coisa linda. Gente, cheguei aqui na praia. Michel está aqui. Dá um oi, Michel. Que cheio de coisa. Ah, mudou bastante essa praia, gente. Mudou muito. Gente, ó. Praia do Pontal. Eu gostaria até lá na frente. Gente, é a primeira vez que eu estou conhecendo essa praia. Eu não conheço, não. Vou conhecer com vocês, gente. Essa praia é a primeira vez que eu estou vindo nessa praia aqui. Não conheço. A gente tem essa ladeirinha aqui para descer, ó. Gente, olha que lindo. Não, eu nunca vim aqui. Olha que lindo, gente. Olha. E que coisa linda. Não, eu não conheço essa praia. Eu nunca vim, gente, nessa praia aqui, tenho certeza. Ó. Michel pegou um peixe aqui agora. Estava valendo 5 reais no primeiro peixe, ó. Maior que a faca. Vamos ver se é maior que a faca? Vamos, Daniela. Cadê a faca? Vem, Tati. Opa! Olha lá, maior que a faca. Olha o rapo. É. Olha o rapo. Maior que a faca, o rapo passando. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Aí, Daniela. Olha, gente, ó. O Michel ganhou. Você tá baixando por causa do que a carinha dele. Você tá baixando por causa do que a carinha dele. A carinha dele, a carinha dele, gente. A carinha dele é isso aqui, ó. Só pega feste pequeno, hein. Só vale quando todo mundo colocar a linha na água. Ah, não, meu filho. Ó, você demora muito para arrumar seu material. Ninguém tá ligando a ver com isso. É. Você tá jogando isso na internet. Vou fazer o quê? o Michel acabou de pegar um peixe aqui olha olha isso gente pegou outro peixe vamos ver cadê vida olha aí ó será que é maior que a faca eu acho que é gente e por aqui continue gente por aqui continua assim olha ele não pega nada vamos ver vamos perguntar ele gente quantos peixes você pegou Rui gente esse cara aqui não pega nada eu vim trazer a risca pra rapaziada entendeu eu trouxe material e não pega nada eu não tenho necessidade de pegar peixe não e pra que você tá com essa vara então entendeu por causa do meu peixe olha o tamanho do meu peixe olha eu falei pra vocês gente que ele só pega peixe pequeno olha aqui o tamanho do meu peixe fica ligado sério gente ele só pega peixe assim sério olha isso é uma vergonha gente é uma vergonha devolve isso pra água devolve isso pra água olha a gente tá aqui na disputa Alex você pegou com peixe a caône caramba Rui a caône pegou um peixe tudo pegou caraca nossa olha só o tamanho do peixe gente que a caône pegou um tubarão um tubarão a tati continua ali ó tentando pegar tati pegou algum ainda não mas a gente olha só que paisagem coisa linda jogou de novo vamos ver gente vamos ver o Michel tá pegando direto continuo ali gente tentando vou aqui falar com o senhor Rui senhor Rui senhor Rui como é que você tá sentindo que você ainda não pegou nenhum peixe senhor Rui não peguei um peixe não aquilo dali não é peixe tá foi comprovado aí no vídeo que eu peguei um peixe não é pequenininho tá senhor Rui deixa de ser peixe não deixa de ser peixe olha só gente ele pegou mais um peixe menino aqui tá demais cara é um atrás do outro é uma das do outro olha o Alex pegou um gente olha o tamanho porque ninguém olha o tamanho gente não o seu não que daí é uma vergonha do meu peixe eu quero a tati não pegou peixe nenhuma vergonha uma vergonha tá falando ele pegou mais um olha ó que é isso hein é tava namorando ali né e conseguiu pegar viu pô ele pegou a gente ele pegou um vamos ver vamos ver o tamanho calma aí Michel vamos ver gente ele tá fazendo uma força que o peixe é grande hein vamos lá o peixe é grande peixe é grande e olha a festa gente olha a festa da família é gente sério é primeira vez que eu vejo esse cara pegando um peixe sério primeira vez primeira vez que eu a não esse aqui não gente é a primeira vez que eu te vejo você pegou um peixe grande sério na moral caramba parabéns cara parece todo feliz e tadinho ó todo feliz e olha a hora olha a hora que o povo tá indo embora galera vamos voltar para a japerosa dá tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal do canal e aí 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 e aí